E é o que acontece toda quarta-feira, a gente se coloca à disposição da deusa Composição. E eu acho lindo esse nome, né? A composição. O que é a composição, se não a junção de elementos diferentes para compor uma história, uma história coesa. É o que a gente fez aqui agora. A gente compôs, realizou uma composição com elementos distintos, diferentes, que somos nós. Então, vamos lá. O povo ao seu encontro feito flecha, chama acesa no horizonte. Desvelar algum lugar nesse universo, onde é permitido o aconchego de um amor distante. E num instante alguém pra acalmar. E não importa como, onde vou te ver, se esse silêncio é o som até você, quem me traz? E não importa como, onde vou te ver, se esse silêncio é o som até você, quem me traz? Esse alvo é a paz, a paciência que me torna capaz. E não importa como, onde vou te ver, se esse silêncio é o som até você, quem me traz? E não importa como, onde vou te ver, se esse silêncio é o som até você, quem me traz?